No castelo De azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça Almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa Na cambraia de um beijo Lisboa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o fado que soube inventar Aguardente da vida e madronho Que me faz cantar Lisboa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lisboa no meu amor, deitada Cidade por minhas mãos, despida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida No castelo ponho um cotovelo Em alfama descanso o olhar E assim desfaço um novelo De azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça Almofada da cama do tejo Com lençóis bordados, à pressa Na cambraia, de um beijo Lisboa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha, sorri És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o fado que soube inventar Aguardente da vida e madronho Que me faz cantar Lisboa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem, tão pura Teus seios são as colinas, varina Pregão que me atrasa à porta, ternura Cidade a ponto luz, bordada Toalha à beira mar, estendida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Lisboa no meu amor, deitada Cidade por minhas mãos, despida Lisboa menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Legenda Adriana Zanotto